Moto Guzzi V100 Mandelo, modelo 2023, há um modelo completamente novo e a marca pergunta-nos, é uma Roadster? É uma Tour? E eu respondo a isso, para mim é uma Sport Touring. A seguir à intro vamos ver porque esta menina tem asas. Até já. 1.042 cc de cilindrada, 115 cv às 6.750 rpm, este é um novo motor. E vocês perguntam, o novo motor parece o mesmo da V85? Não, não é, é mais pequeno e mais compacto. E pela primeira vez em 100 anos, a marca lançou o motor com refrigeração líquida. Temos aqui também caixa de 6, norma Euro 5. Passemos à sua suspensão. Forquilha invertida de 41mm com 130mm de curso. Nesta versão, que é a versão normal, então não temos uma suspensão semi-activa. Na versão S temos uma semi-activa da Hollins. Na traseira, monoshock de 130mm de curso, completamente regulável também aqui na traseira. Nos travões temos aqui na frente um duplo disco de 320mm da marca bem conhecida Brembo. Na sua traseira, single disco de 280mm de dois pistões com ABS em curva. A nível de pneumáticos e jantes, na frente temos pneu 120-70mm numa jante 17mm e o pneu Ampirelli, um Angel GT. Na traseira, 190-55mm numa jante 17mm, também com pneu o Angel GT 2. Com um peso de 235kg, podem ver, posso puxá-la, é lógico que já não podemos brincar muito, já é peso suficiente. Altura ao solo, 815mm. Já sabem, base de referência, eu tenho 1,80m e fico com os dois pés bem assentos no chão. Ainda existe mais uns bancos que dá para rebaixar mais, junto com conforto, não faltam acessórios para a máquina. A nível de depósito, 17 litros. A nível de painel, então temos aqui um TFT a cores. Onde podemos selecionar, então, os 4 modos de condução, que são eles o Reine, o Sport, o Road, o Tour. Ora bem, vocês também, a partir deste menu, conseguem também fazer o acerto aqui do vidro. Tem ali as tripes, a barrage, a barrage fuel, tudo o que vocês possam pensar e imaginar, vocês vão ter aqui nesta máquina. Ora bem, aqui é para acertarmos o vidro. Estão a ver o vidro a subir e a descer. Muito fixe, muito fixe. Ora bem, de salientar em todos os modos, eles são completamente configuráveis. Vocês só não conseguem. É configurar a potência de cada mod. Se não, não teria sentido termos modos de condução. De resto, podem personalizar como vocês quiserem. Cada modo em separado. Super completo. Ora bem, nesta versão não, mas na versão S, vem também com a ligação com o MIA, para fazermos, então, o emparelhamento com o telemóvel. Passemos, então, às suas luzes. Completamente em LED. Não poderia ser realmente de outra forma. Bem, gira. Na traseira, de igual forma. Completamente em LED. A nível de preços. Ora bem, o modelo base, 15.899, e o modelo S, 18.499. Não se esqueçam da diferença. Pelo menos a grande será o Quick Shifter na S, será então a Olinos semi-ativa, punhos aquecidos, pá, whatever. Uma catrafada destas. Vamos rolar? E então é aí é que eu quero testar a máquina. Pois é, malta. Aos comandos aqui da V100 Mandelo, Moto Guzzi desde 1921. Está muito giro isto. Ora bem, vamos ligar a máquina, porque nós vamos começar a rolar. Topa. Esta abertura é qualquer coisa. Ora bem. O vidro, vamos já puxá-lo, ora bem, todo para cima. Ok, pronto. Assim é que estamos. A nível de modo de condução, vamos começar a rolar, então. Vamos só tirar daqui. Isto tem tanta coisa que vocês até se passam. Ora bem. Sport, Road, Tour, Rain. Ora bem. Nós vamos começar no Road. Exatamente. Vamos começar no Road. Vamos pôr a máquina a trabalhar. Pá, eu acho que não é preciso estar-vos a dar aqui uma geral disto tudo, porque isto tem tudo, mas alguma coisa. Os botõezinhos para a gente controlar, o cruze control, piscas, buzina, papapá. E ali no painel podemos fazer tudo e mais alguma coisa. E já já falei disso há um bocado. Por isso, estamos aqui com o ronco. Ora bem, de salientar que este ronco já não é o ronco original, porque foi substituído aqui o escape. Já foi metido um escape na Moto Spasio. Por falar nisso, agradecemos ao Miguel, à Moto Spasio, realmente, pelo bocado de conversa que tivemos quando eu lá cheguei, tivemos ali, sensivelmente, mais de meia hora, a conversarmos sobre a moto, a conversarmos sobre a vida, a conversarmos sobre tudo um pouco. Agradeço ao Miguel, então, por disponibilizar aqui a máquina para testarmos aqui durante o dia inteiro. Miguel, obrigado. Moto Spasio. Ora bem, não há muito a dizer, não é? Vamos embora, vamos arrancar e vamos testar a máquina que isto precisa. É de estrada. Vamos lá. Ora bem, vamos então começar o nosso test drive. Já fizemos as nossas apresentações. Já vos dei uma panorâmica geral aqui de Moto Guzzi V100 Mandelo. Por isso, vamos fazer um test drive e vamos comemorar, então, os 100 anos da marca. Ora bem, antes de começarmos, vamos falar aqui um bocadinho da história da marca que, como eu disse, este modelo chama-se V100 porque a marca está a comemorar 100 anos de existência. Ora bem, 1921 foi quando foi criado, vocês podem ver aqui no guiador, tem aqui o logo, então, e diz, pronto, já assim, já começámos a perceber o porquê desta máquina se chamar uma V100. Ora bem, posso-vos dizer que a fábrica da Moto Guzzi continua a mesma desde a criação. Uma das fábricas, provavelmente, sim, mas continua as mesmas, por isso vejam lá, a fábrica tem 100 anos ou até mais, muito top. Esta é a história, então, um bocadinho história de Moto Guzzi, o porquê de terem, então, criado, criado, então, esta máquina, não é? Com este nome, com este nome. Ora bem, e eu penso que é uma boa viragem, é uma boa viragem, mas vamos já falar. Ora bem, posição de condução, posição de condução, pá, como eu já disse, é uma Sport Touring, esta moto é uma Sport Touring, não há forma de, não é uma Roadster, não é uma Tour, não é, é uma Sport Tour, é uma desportiva de viagem, não é? É assim o nome, Sport Touring, é onde vocês vão poder, então, ter uma utilização também bastante abrangente com a moto, vocês vão poder andar todos os dias com a moto, vão poder passear com a moto e vão poder, também, dar umas gazadas à maneira com a moto. Por isso, é, 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 exatamente, aquele público que, que sai, então, das, das, das desportivas e ainda não está, ainda não está com aquela coisa de, não, 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 eu não vou para uma trail, eu ainda não tenho idade para isso, as minhas costas ainda estão boas, eu quero é dar gaz. Ora bem, querem uma desportiva, mas querem também fazer uns passeios. Para essa malta, então, será, então, aqui um bom nicho para aqui, para, para a, para a V100, e não só para eles, eu acho que esta moto vai ter, pá, eu posso me enganar, posso me enganar, mas, mas, acho que esta moto vai ser um bom sucesso de vendas. Esta moto, com a estética que tem, não é, porque até aqui estávamos habituados a outra estética que a Moto Guzzi nos apresentava, não é, eram, eram motas diferentes, para público diferente, era, eu achava que era, e achava, e continuo a achar, as anteriores, era para um público muito específico, era para aquele pessoal que realmente gostava da marca, não é, para essa malta que gostava da marca, é, é, então fazia todo o sentido, é, aquele visual mais, mais retro, e por aí fora, mas havia muita gente que realmente não, pá, não dizia nada, e eu sempre achei a marca até bem engraçado, mas nunca pensei sequer em comprar uma, não é, aí está a diferença, nunca pensei sequer, e posso-vos dizer que agora ao olhar para esta, já fico, já fico ali a pensar, tipo, ai meu Deus, só Fénix, só Fénix, será assim, não, não, não sei, mas pronto, pela estética, eu poderia-vos dizer que ela levaria já o thumbs up, moto é linda, e é qualquer coisa de descomunal. Ora bem, vamos já aqui fazer o nosso teste de autostrada, e já continuamos a falar, estamos em road, vamos mudar para support, para ela nos dar tudo, embora a gente não me acredite que eu vá usar tudo, porque isto está bastante triste, vamos lá então. Ah pois é, ai meu Nino, que desgraça-me com estas maltas, pois é malta, então teste de autostrada feito, opa, meu Deus, já não me lembrava, já não me lembrava, ou melhor, já me lembrei porquê que eu, que eu deixei as desportivas, já me lembrei porquê que não quero este género de motos, porque eu fico muito doido, fico muito doido. Ora bem, falemos então daquilo que nos traz por cá mesmo, e deixem-me então de polices, senão que já não tens idade para isso. Ora bem, a nível então de vibrações, nada, nada, aquela vibraçãozinha standard aqui, no guiador aqui um bocadinho, mas talvez ainda mais baixo que a standard, nas peseiras, vocês não sentem nada, não sei se ajuda, porque eu não sei se vos disse, mas acho que não disse. Temos aqui então uma transmissão por cardã, e eu pessoalmente adoro, e então para limpar, para mim é top, a nível de manutenções e por aí fora, também sabemos que é sempre mais tranquilo, é lógico, se há ali um stress qualquer, é um estouro que não se pode, mas, pá, vamos lá realmente ver as coisas como elas são, para mim e na minha opinião é o sistema ainda, pá, para mim mais fiável e que eu mais gosto. Ora bem, então a nível de vibrações nas peseiras não sentimos nada, 0, 0, 0, no guiador um bocadinho, mas nada demais. A nível de proteção aerodinâmica, eu provavelmente me teria um vidro um bocadinho mais alto, eu, pelo menos para a minha altura de 1,80m, iria precisar de um bocadinho mais de vento, mais de vento, pá, pá, um bocadinho mais de vento, não, iria precisar de um bocadinho mais de proteção para realmente fazer melhor frente ao vento. A nível de abanicos e algos anónimos, nada certinho, é muito direitinho, por isso tranquilo a vida. Estamos aqui no primeiro paralelo e já começámos aqui a testar esta suspensão. Ora bem, suspensão regulável, não é? Nesta aqui é regulável, no modelo S temos uma All-Inz semi-ativa. Ora bem, semi-ativa, o que é que ela faz? Semi-ativa, ela faz a leitura do rebound e acertamos o rebound, não faz o restante, o restante é vocês que vão ter que fazer. Aqui temos a suspensão completamente regulável, ela é firme, nota-se que ela é firme, mas não sinto realmente que me bata aqui nos lombares, porque normalmente aqui às vezes vocês dizem, pá, mas a tua voz no que se está a balançar muito, pá, é normal, não é? Mas até a voz balançar e eu ir a sentir o lombar ou as costas a bater, é como eu costumo dizer, já são outros 500, a diferença então é grande. Por isso aqui vocês podem ouvir um bocadinho a minha voz, abanar um bocado, mas não estava a sentir pressão no lombar e às vezes quando a suspensão é mesmo dura e eu, pá, bate-me mesmo muito o lombar e não é o caso. Vamos só passar aqui. Por isso, para agora, a suspensão realmente sim. Ainda dá para ajustar mais, não é? Porque, vocês viram na apresentação, ela é regulável. Ora bem, continuamos então, nossa. A nível de, pá, de curvinhas e afins, a mota segura-se bem. E não pensem só que vocês veem o teste de autostrada, mas o teste de autostrada não é só este bocado. O teste de autostrada é bem mais extenso e eu levo a mota mais acima ainda daquilo que vocês veem e ainda vou, acabo por fazer mais umas curvinhas e realmente a mota, para onde vocês apontam não há surpresas, não há, não há surpresas. É uma desportiva, é uma desportiva e realmente não pode ser de outra forma. É lógico que ela tem aqui uma vertente, uma vertente estradista, não é? Para vocês passearem e tal, mas ela é uma, sem dúvida que é uma, uma mota de, pá, uma desportiva, exatamente, é uma desportiva. Uma desportiva, já estava aqui meio perdido nos meus pensamentos. E então vocês conseguem apontá-la, vocês mandam-na e ela vai e não, e não, realmente não sai da sua rota. Ajuda também bastante a escolha nos pneus. Eu acho que eles tiveram uma escolha super inteligente e eles têm aqui o Spirelli, os Angel GT2. Este pneu é soberbo. Por acaso já conhecia e a marca fez muito bem apostar neste pneu, porque este pneu é qualquer coisa. E vocês, pá, mesmo a curvarem curvas e tudo, pá, vocês sentem que a mota vai ali agarrada ao chão e estão, pondo vocês a ponta, pondo ela vai. Por isso, pá, e dá bem para vocês curtirem umas curvas à maneira. Ora bem, como eu estava a dizer antes do teste da autostrada, pá, aqui, eu acho que a vez sem venho agora competir num nicho de mercado bem mais ampliado que aquilo que estavam todas as outras Moto Guzzi. Pá, e vocês têm que concordar comigo. Porque realmente a estética era, como eu disse e volto-me a repetir, era realmente mais vocacionada para... O cliente tinha que gostar. Tinha que gostar da moto. Não era só comprar a moto porque tudo o resto é bom, pá, mas... Não. A pessoa para comprar as outras Moto Guzzi, na minha opinião, tinha que gostar. Por isso, eu acho que nesta aqui, na V100, vai ser muito mais unânime. A moto é lindíssima. É lindíssima. E vem já com uns padrões mais normais da atualidade. Prontos. E depois, também, temos este motor novo, mais compacto, refrigeração líquida, já não é ar, por isso, estamos tranquilos. Inovações que chegam e que sobrem, não é? Temos, então, aqui, vou-vos mostrar, eu se mudar aqui para o Reine, vocês veem ali que as asas abrem logo. Eu vou dando para outra e elas fecham. Sinto-me o James Bond das motas. A mota realmente, pá, isto é engraçado. Ora bem, agora, está tudo bem, é engraçado, é bonito, mas e a nível de utilidade? Isto é útil. Ora bem, em autostrada, a partir dos 120, sim, notei que sim, que notámos ali algum tipo de diferença. Em velocidades mais baixas do que isso, não notei qualquer tipo de diferença. Ora bem, pode haver alguma diferença, porquê? Ele, no modo do Reino, está sempre ligado, estão sempre abertas as asas. Ora bem, também deve ajudar a repelir um bocadinho de chuva e tal. Ora bem, vamos ver. Ora bem, trabõezinhos aqui do melhor que há, tudo da Brembo. E vamos já testá-los aqui, na nossa pista de testes. Se eu não me seguro, lá vou eu. Aqui, a traseira, deve ser só um auxiliar, mas ele, vocês viram que ele, enganei aqui o ABS, que ele, ainda resbalou, mas depois, pois é, o noco foi um enganador, enganei o ABS. A nível de travões, pá, não há nada a dizer, não é? O que é que podemos dizer? Estamos a falar da Brembo, mais que provas dadas, por isso, não há, não vale a pena dizer, não há nada. Ora bem, aqui, nesta estrada aqui, mais, é uma estrada de alcatão, mas, mais incerta, mais assim, depois vamos tranquilos, não temos qualquer tipo de problema, não sentimos a mota a fazer qualquer brincadeira maluca que nos possa pôr aqui um bocado a cagaçados, não. A nível de caixa, pá, uma caixa muito soft. Temos aqui Quick Shift, não é da origem desta mota, não é? Não é de origem, quer dizer, não é de origem, mas nem eu hoje, é umas atrás das outras. É de origem, mas ela não traz na versão standard, é isso. A versão S já traz, então, a Rollins, já traz os punhos aquecidos, já traz o Quick Shifter, aqui tem, porque a Moto Spazio, então, assim o meteu. E o escape também. O escape que esta moto tem, não é o escape, não é o escape de origem. Mas eu já vos mostro, quando parar. Ora bem, ao sol, como estão a ver, dois pés no chão, sem qualquer dificuldade, a moto é muito, muito maneirinho. Deixa-me abrir a viseira, senão eu morro calado. Ex-guia, o banco tem, então, uma acentuação, assim, bastante, bastante prenuminente, não é? Está ali, nota-se, nós encaixamos bem aqui. Então, neste encaixe, nós acabamos por estar bastante confortáveis, bastante juntos. E acabamos por ter aqui também, vocês podem ver, encostadinhos, aqui uma proteção. E depois aqui com as asas abertas e tal, na autostrada, isto até melhora um bocadito. A nível de calor, não sinto muito calor aqui do Twin. Pensei que ia mesmo sentir. Hoje está um dia relativamente quente, e eu disse, pronto, se é um bom dia para testarmos isso, para testarmos aqui o calor que possa vir do motor. Pá, mas por incrível que pareça, não detectei assim grande, grande calor. É provável que depois, quando estiveram, então, bastante quente mesmo, ali, aquelas temperaturas mesmo altas de verão, que a gente sinta ali um bocado, mas, nada de mais. Nada de mais. Por acaso, está ali com uma dissipação bem à maneira. A nível aqui do painel, vocês já sabem, podem fazer tudo e mais alguma coisa. Na versão S, vocês têm, então, o MIA e ligar o telemóvel. Vamos fazer aqui a passagem. Ora, aí está. Uma passagem soft. Uma passagem soft, não esquecer que ela é regulável. Estou farto de dizer isso, cada vez que entro no paralelo. É regulável, vocês ainda podem pôr um bocadinho mais, mais mal. Apá, aqui, esta estrada, realmente podemos, é o teste ao limite, não é? Porque, aqui, ninguém vai andar a 70 km hora nesta estrada, como eu estou a andar, porque, realmente, isto aqui, não pode, não é? Vocês aqui têm que andar com mais calma. Eu a uso um bocadinho mais, que é para ver até onde a suspensão vai. E posso dizer que, embora vá aqui, com a minha voz, aos pinchos, os meus lombares, não. Pá, não sei se é de estar um bocadinho mais à frente. Não sei, não faço a mínima. Não sei o que é que eles fizeram aqui, muito sinceramente. Não sei o que eles fizeram aqui, nesta posição de condução, que, junto com esta suspensão, pá, ela é dura, vocês se sentem, é firme, mas não sentem aquele desconforto, aquele desconforto daquelas lomas que parece que os vai tirar o estômago fora. Não, vocês aqui não. Sentem que a cabeça abana-vos um bocadinho, mas o resto do corpo vai fixo. Engraçado. 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 Muito fixo. Menino. Isto é um terror. Isto é um terror. É um terror de bom. Ora bem, vamos então só ver se... Enquestámos aí por algum lado e... Para vos mostrar, então, o escape. E para dar, então, os meus pensamentos finais aqui na Moto Guzzi. Penso os pensamentos finais, até vos posso dar em andamento. Ora bem, pensamentos finais aqui da Moto Guzzi. Estou bem surpreendido com a máquina. Tenho a certeza que quem experimentar vai ficar rendido. Vai ficar rendido. Cuidado. Mesmo que vocês já não estejam rendidos pela sua estética, vão ficar rendidos então quando a conduzirem. Quase que aposto. Marquem um teste de drive ali na Moto Spazio. Mais uma vez agradeço então ao Miguel e toda a logística. O tempo que esteve lá comigo a falarmos da moto, a falarmos de tudo. Eu acho que até já disse isso. Mas se não disse, fica dito novamente porque realmente é merecido quando as pessoas realmente gostam de falar connosco e gostam de nos explicar a história. Gostam de nos explicar as fixtures da moto. É lógico, eu faço o meu trabalho de casa. Eu faço o meu trabalho de casa como tenho que fazer. Mas o facto de chegarmos a uma marca e termos alguém que nos recebe e que nos vai falar sobre isso. É outra coisa. Nós já saímos para o teste de drive da moto já com um conhecimento mais vasto sobre a mesma. Mesmo que a gente vá lá só à procura da moto porque achou bonita. Achou a moto bonita e tal e eu vou lá testar. Mas não sabe mais nada, não quer saber mais nada, não é? Pá, eu faço o meu trabalho de casa porque eu acabo por fazer isso do meu trabalho. Então como é o meu trabalho e fazer e testar e dar a minha opinião, acabo por realmente eu ter que fazer o trabalho de casa como toda a gente deveria fazer antes de falar seja do que for, não é? Porque falar só o decorre não é só. Agora, as sensações que vocês vão ter na moto e como é que ela se vai portar nas vossas mãos? Isto aí vocês podem nascer no local com a moto. Não há trabalho de casa que faça isso. A opinião de cada um é de cada um. Cada um tem que ser. Agora, specs, pá, história e por aí fora, pá, não custa nada. Não custa nada. É cultura geral, como eu digo. Ora bem, agradecimentos feitos ao Miguel à Motospazio. Links na descrição. Podem passar por lá, marquem o vosso test drive, blá, 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 paradise on in. Ora bem, pensamentos finais aqui da Moto Guzzi. Pá, adorei a moto. Adorei a moto. E digo já, sem spoiler, sem nada, que seria uma moto que eu compraria. Seria uma moto que eu compraria. Eu adorei a moto. Agora bem, claro que para mim, talvez, falta aqui um bocado mais de versatilidade para outro tipo de utilização, não é? Mas, não sei. Eu neste momento tenho a Fénix e tenho a KTM, então a KTM para andar no monte e a Fénix para fazer grandes viagens. Ora bem, mas mesmo assim, ora bem, quando eu digo versatilidade digo porquê. Por exemplo, mesmo com a Fénix e eu chego a algum lado, não é? Vamos só encostar aqui. Eu chego a algum lado e tenho um estradão ou algo do género e eu com a Fénix consigo fazer e aqui com a Bela Guzzi, com a Bela Guzzi não iria conseguir. Então, se calhar por isso é que para agora não estaria equacionado uma troca. Mas posso-vos dizer que, pá, adorei a moto. A moto é lindíssima e posso-vos já dizer que, como eu disse já, seria uma possível compra, sem sombra de dúvida. Ora bem, meus pensamentos finais sobre a moto, sem ser a nível pessoal, mas sim de uma ótica mais profissional, é que realmente este motor é um motor novo, é um motor bem conseguido, é um motor que não vai faltar prestações, vocês vão sentir-se bem a conduzir, com um barulho agradável, com uma caixa agradável, com uma aceleração boa, a moto ajusta-se bem à estrada. Não há nada a dizer sobre isto. Eu adorei aqui a moto, meti-la apenas, então era um vidro maior para mais proteção de vento. Que uns cogumelos e tal, se houvesse para proteger um bocadinho aqui estes cilindros, caso ela caísse para o lado, nós não fazia muito mais. Mas, se justifica a versão S, pá, tudo depende de cada um, tudo depende de cada um. Na minha opinião, se calhar, não compensaria comprar a S só por causa da All-Innes ou dos outros extras. Poderia também meter os outros extras, que são os punhos aquecidos, poderia meter, resto, cruze, controla, ela tem, modos de condução, conexão talvez com o painel. Pronto, exatamente. Aí, a versão S tem já isso tudo e realmente nota-se a diferença. Se fosse só pela suspensão eletrónica, talvez não, talvez não. Ora bem, o escape, como vos disse, foi posto na Motospazio, é um Mistral. Ora bem, ele cobra aqui um bocadinho da roda. O original não é feio, vem mais ou menos por aqui, não é? Vem mais ou menos por aqui e acaba-se por ter uma vista melhor aqui da roda. E pá, está bonito, mas o barulhinho compensa. E eu também não me importaria e meteria um escapezinho, apesar de o original ter de ser mais bonito. O que eu vos queria mostrar de engraçado aqui, então, na parte das malas, vocês vão poder adaptar aqui, então, umas malas. Vamos só tentar... Ai, aqui, estava aqui a tentar descortinar, onde é que... Pá, por engraçado que seja, as malas aqui não vão precisar de qualquer tipo de ferro. Vocês estão a ver aqui estes buracos e estes aqui, é onde as malas vão encaixar e vão prender aqui com isto do banco. Pá, super engraçado e super inteligente, não acham? Ó, isto ao entrar aqui, vai ficar assim e prende as malas também. Pá, está um espetáculo, está um espetáculo, muito bem pensado. E então, eu gostava de ver esta moto com as malas, porque as malas não devem passar muito mais do que isto, do que o cilindro da frente, não é? Que é isso que nos interessa, que não passe mais o cilindro da frente e que ficam ali encaixadinhas. Muito fixe. Por acaso, olhem este pneu zorro. Como eu vos falei há um bocado da transmissão, por cara dá, pá, para mim faz toda a diferença. Esta moto, para mim, leva o super thumbs up. Era a moto que eu gostaria de ter na garagem, sem sombra de dúvida. Um pequeno abraço. Até um próximo vídeo.